Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios da uva roxa. 1. Aumenta a energia. O suco de mangaba contém muita vitamina C, o que o torna uma ótima opção para aumentar o nosso nível de energia. Esta vitamina é especialmente importante para que possamos lidar com o estresse e manter a energia durante o dia. 2. Reduz o colesterol. O suco de mangaba contém ácido fólico, que é uma vitamina B essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Esta vitamina ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. 3. Auxilia na digestão. O suco de mangaba também contém fibras alimentares, que são ótimas para a saúde digestiva. Esta é uma ótima maneira de garantir que o nosso sistema digestivo esteja funcionando corretamente e que não haja problemas como constipação, diarreia ou cólicas. 4. É uma excelente fonte de vitamina. A vitamina é muito importante para a saúde dos olhos, e o suco de mangaba é uma ótima fonte desta vitamina. Comendo este suco regularmente, você pode ter certeza de que está consumindo a quantidade adequada de vitamina e que seus olhos estão saudáveis. 5. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. O suco de mangaba contém muitos antioxidantes, que são substâncias importantes para prevenir o envelhecimento precoce. Estes antioxidantes são muito úteis para combater os radicais livres que podem danificar as nossas células e causar envelhecimento precoce. Se você está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. É rico em ferro. O ferro é uma substância essencial para a saúde, e o suco de mangaba é uma excelente fonte deste mineral. Esta fruta é rica em ferro, o que pode ajudar a prevenir a anemia e aumentar o nosso nível de energia. 7. Ajuda a melhorar o sistema imunológico. O suco de mangaba é rico em potássio, o que é essencial para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Esta fruta também contém muitas vitaminas que ajudam a fortalecer as defesas do nosso corpo e mantê-lo saudável. 8. É rico em vitamina E. A vitamina E é uma vitamina importante para manter a saúde da pele, dos cabelos e das unhas. O suco de mangaba é rico nesta vitamina, o que pode ajudar a manter a pele saudável e livre de imperfeições. 9. É rico em cálcio. O cálcio é essencial para a saúde dos ossos e dentes, e o suco de mangaba é uma boa fonte deste mineral. Beber regularmente esta bebida ajuda a regular os níveis de cálcio no sangue, o que é essencial para manter os ossos saudáveis. 10. Melhora o humorístico. O suco de mangaba contém muita vitamina B, que ajuda a melhorar o nosso humorístico. Esta vitamina é muito importante para a saúde mental, pois ajuda a regular os níveis de neurotransmissores, o que pode ajudar a melhorar o nosso humor e combater a depressão. Se você gostou deste vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!